Música Levanta a cena, vamos pro fronte, guerreiro, cabeça erguida Que essa batalha apenas começou em frente o medo É segurança, seguindo em frente, que a nossa gente não desistiu Tô aqui com o Leandro Gomes, atleta que vai lutar com o Lucas Pitbull no Jowla Fight O Leandro desafiou o Lucas pra luta no primeiro Jowla Fight E aí Leandro, como é que tá a expectativa, o que você tem guardado pro Lucas aí? O que eu tenho guardado pro Lucas é muita pancada, muito jiu-jitsu Pelo que ganhou do meu adversário, eu desafiei ele Pra provar pra ele que a nossa equipe tem lutador, de verdade Apesar que o nosso lutador também era um grande lutador Mas era bem menos graduado que ele no jiu-jitsu Só que o negócio é o seguinte, aí Pitbull, segura sua onda, maluco Que eu tô chegando, tá ligado? Que é predador, tá ligado? Aqui é preto, aqui tem sangue na veia, maluco Segura sua onda, que você vai virar leste, tá ligado? Você vai virar leste, maluco, tá ligado? Que é predador, tá ligado? Lá, no Ok Dog, vai ser onde Pitbullzinho chora e mamãe não vai ouvir, tá ligado? Que aqui não, que é predador, maluco Segura sua onda Isso aí Leandro Então tem um gosto especial pelo fato dele ter ganhado o Bozol lá no Jowla Fight 1 Exatamente, vou vingar meu parceiro porque ele era menos graduado Mesmo assim levou o maior sacote dele, hein? E é eu, hein? Segura sua onda, que eu tô chegando, maluco Boa, Léo, Leandro Então boa sorte pra você, boa preparação Preparação tá em dia, hein? Em dia Quanto mais, tô comendo tatame, trocação Eu quero que você troca mesmo Eu quero que você venha pra dentro Porque aqui tá preparado, maluco Quem aguenta apanhar? Não importa como você vai bater O que importa é o que eu aguento apanhar, tá ligado? É assim que se vence Pode crer, malandro Ô, Leandro Tivemos notícia que o Petronio veio da Europa exclusivamente pra te preparar pra esse evento Então sua preparação tá sendo muito forte Leandro é muito bom lutador, muito bom treinador Exatamente, o Petronio veio da Alemanha, da cidade de Arre, na Europa Justamente pra me treinar pra essa luta Porque essa luta é especial pra gente Com certeza vai ser uma vitória muito gostosa de comemorar E ele veio exatamente pra isso O Petronio é um excelente professor Me dá apoio quanto psicologicamente como nos treinamentos É isso aí, velho Ô, Leandro, dá um abraço pra galera de Arcos aí Apesar que a torcida lá deve ser toda contra você Não Isso aí é esportivo Tem que torcer pra ele mesmo E quanto maior a torcida é pra ele, melhor mesmo Porque ele vai precisar de torcida Porque comigo o bicho vai pegar, malandro Chora, né, né? Boa, Leandro Um abraço pra você aí Tamo te aguardando dia 18 lá, então Fé em Deus Aí galera de Arcos A gente vai prometer show, hein? Um abraço pra vocês todos aí